Música Só se o jogo balanceasse, tá ligado? Um free for all com três pessoas, o demônio, ele vem com vida mais baixo, né? Mais fraco. Fica mais fácil pra dois matarem, né? Puta, esse mapa aqui é uma porra, mano. O que eu me matei nesse mapa aqui, né? Me jogando com o espaço. Eu também me matei pra caralho, moleque. Puta, caralho. Zona Bital. Caralho, aquele sol lá. Mano, eu fiquei na vontade, depois eu vou começar um single player dessa porra aqui de novo. É legal, né? Porra. Agafando. Ah, é de sniper, né? É de sniperzinha. Cinco, quatro, três, quatro, três. Dá chance. Dá chance. Eu já não gostei que você baixou o seu kit, tá vendo? Não, não, não. Como tiver bom nessa porra aqui, não vai me dar chance porra nenhuma. Primeira execução. E... Começou. A bosta. Começou, começou. E começou o quê? Começou a pelar com o amiguinho aí, né, rapaz? Já vi um foguete aí, já. A gente vai ficar brincando pra um pa, cavaleirasão aqui, caralho. PNFG eminente. Já veio FG, hein? Quando é PNFG, hein? PNFG, só puta. receba filha da puta ele só tava, acho que ele já tava aguardando lá na BFG essa merda conheço a peça receba de novo rapaz nem tem o que fazer morreu o fusão fica lá fora, ele tem que dar grandes pulos pra chegar lá vou usar esse sniper de costa eu to aqui filha da puta então chupa eu te vi virado vou dar a volta necessário fusão do caralho eu vou me matar caralho BFG iminente BFG surgiu já vai ter um fusão lá eu caí hahaha hahaha ai caralho ligado que o Cris tá com a BFG só esperando encontrar ela eu roubo o primeiro tiro corre hahaha esperando aparecer se eu for erróo erróoo agora 6º hahaha ai aqui ao Toma, demônio Pensando no que, rapaz? Onde está sua BFG agora? Carregando Carregando, né? Essa foi bonita, hein? Como assim você não caiu lá no espaço, caralho? Tessinha! Meu ovo, vem aqui! Caralho, tem um mandrake, cara? De via de bala, é? O problema, filho, quem mandou isso? O Samba Lelê, né? O discípulo Matou o Criso Se fode aí, tu... Ah, filha da mãe, caí de novo! Oh, meu Deus do céu! Minha vida é cair na porra deste mapa O que escolheu, né? Eu que escolhi, pois é O hack aí Poxão, quer dizer alguma coisa aí? O seu Ele fica até quieto Porra, né? Eu não esperava a mina ali, né? Minazinha ali Regeneração iminente Ai, cadê essa flora, essa DFG, mano? Regeneração surgiu Regeneração Eu vi isso aí, Tess Vem aqui, Cusão Vem aqui, Cusão Eu atirei em mim mesmo ali Opa! Caralho Opa, rapaz Mais, olha só É muito ar lixo Daqui é 54 segundos, hein? DFG aqui, hein? Hum 47 segundos Porra! Acabou pro lado, hein? Ficou na preta, mano Ai, caralho Eu subi só foda Acho que ela é muito matador, mano Acho que ela é mesmo que se mata Lá vem, lá vem, lá vem Eita, caralho Porra Calma, é só um jogo Eita, caralho Um cara veio com um gol de gás, mano Faltou jogar Atirou Faltou jogar o sapato em mim Opa, você parou ali Parei ali Mão gás Peguei Foi planando, pegando o voo Pô, caralho É gostoso que você pega e fica sentindo saco dos outros com isso É gostoso, vei Me matei, mano Troca Ah, tá, foi troca Ah, tá, foi troca ali Pensou que eu tivesse errado Que a minha punha tivesse matado a pra mim mesmo Trinta segundos restantes Trinta segundos restantes Quase em mim Tô com a minha punha Eita, foi um pouco de vida Eita, foi um pouco de vida Morreu Um pouquinho Tá gravando aí né É, tô gravando Vou usar agora o Fuzil de estática Fuzil de estática Fuzil de estática Fuzil de estática Eu já tô colherdendo Bora mais uma Deixa eu mudar o mapa Estática é arma de raio Não, não É quase Perdição, ritual Derretido 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 Tá agora Derretido Tá agora como é que mudam Minhas classes aqui cara Que eu me esqueci Como é que muda Me lembrem aí Ei lá Caralho mano Armas É aqui Editar armamentos É aqui Fuzil de estática Ah tá aqui Papai Agora sim Agora Vai começar a putaria Tu é doido É Porra lá Porra lá Porra 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 Vamos ver o que Que tá falando Desse Fuzil de estática Eu não conheço Todas as armas Eu vou com outro kit Também Não vou mais com esse Rocket Launcher E a 12 Baixar o kit Baixar o kit Também É Tem que baixar o kit Ai caralho É que o de ontem pra hoje O kit já teve prestígio Então é sacanagem Né mano Mata Mata Tu tá treinando naquela sala De mil anos lá Né Que um dia é mil anos Você colocou bot mano Ah porra Peraí Caralho Eita Tô vendo a quantidade De bicho ali Eu até Eu até fiquei assim Caralho Ah é mano Seria Quando é que entrou Tudo isso de amigo Seria um sonho Já pensou Você manda convite Na Steam Todo mundo vai aceitando Vai sair da hora Equipamento Ativar runas Mundo Outres potentes Percepção Modo Prorrogação Configuração de jogo Um de clientes Três É Como é que é Acho que é isso aqui Nada a ver Pensei que A gente jogar agora Não serve a da China Pelo tanto que demorou A carregar Não apareceu um monte De jazeático aqui Pra jogar a cardinha E tá bom É Então anda com a galera Mata 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 Aí Só nós três agora Só nós três Santa cada Aí Fuso de estática Moleque Ó o bichão rapaz Arma de raia Arma de raia Se fosse de estática Arma de raia Ah Cai na lava Que burro Vem junto Ah Ah Cusão Que que Deu trade ali Isso é isso que eu vi Você puxou uma rocket Ali Cusão Não aguentou Pediu para achar Aumentou o key No meio da treta Não é viado Viado Tá doendo Tá doendo Tá doendo Teima 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 Jesus Mentira 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 Alguma coisa Louca Nossa Mas essa arma É louca É Essa Eu vou pegar Olha Travei meu mouse Nossa Cai na mina Só uma tecada Uma tecada Está atirando e não sabe nem para onde Está no rumo Está brincando de gaspazinha aí, caralho Quer gosto de baixo, meu irmão Brincando de gaspazinha aí, filha da puta O bicho atirava e não via nem para onde Quase hein Quase Opa 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 Peguei Nossa senhora, eu virei para trás e tomei na bunda Pensa eminente Na metade de tempo, continue lutando Pensa surgiu Pega, levei o dor, não acredito não Minha arma não é fada aqui Pensa eminente Quase Pensa eminente Fiquei com a hemorroide ardendo ali Pensa eminente 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 Toma essa levantada aí só pra... Só pra não perder o costume. Só pra você lembrar que a gente eleva o que no meio da batalha. Caralho! Corre, Demono! Quaaase! É fudeu, é fudeu! Caralho! Chegou sem nada de vida ali. Farma de High é legal, cara! Vou começar a usar ela, moço! Falou, falou, falo! Caralho, pôr o dinheirinho aqui. Vai fora, rapaz! Vai fora, rapaz! Caralho, o cara veio que nem o Super Mario ali. tung-tung-tung no palco Nossa senhora, o que foi isso mano? Puta que pariu Que foda é essa? Opa, 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 opa Perceba Perceba, rapaz Perceba, rapaz Tem que sair de lá já, caralho Ganhou a liderança Opa Opa Caralho, ainda ganhei ainda, rapaz Que merda, hein Tão pra fechar a noite Pegou a BFG ali Tá que pariu Porra, quem diz que a gente não se diverte assim, velho Diverte, porra Caralho, se tivesse mais três amigos com isso daí Eu consigo descolar mais um Eu tenho um amigo que tem dor Pronto Não sei lá Acho que eu tenho mais um aqui Aí, tá vendo, já Já tem, já fica, já ficamos em cinco já Cinco, dá pra ficar um foralzinho bacana Ah, dá pra machucar Tá